Música 378537, qual é esse telefone? 378537 Eu sei Sabe? Então fale você Grafa telefone Com você sempre na linha Óbvio, só É que vocês são antigos, eu não Não, é que nós escutávamos rádio Caramba E estamos nessa disposição Deste microfone do Suntour Studio Stream Este microfone de rádio Cara de gato Graça telefone 378537 Era no tempo que o telefone de linha valia alguma coisa Valia muito, entrava no imposto de renda Você declarava no imposto de renda Que você tinha uma linha telefônica Compre de carro, imóvel E você sabe qual é o telefone da Betel? Telefones 352117 Instalação rápida e garantida A Betel, o telefone Lá na CV do Sodré Tinha um totem Aí tinha um teclado de telefone E embaixo o número 352117 Esse cara é muito antigo Sabe por que eu falei isso, Carlos? Vamos lá É o programa 37 Programa 37 Chegamos lá Então chegamos ao 37 Quase dois anos já de Podcast Auto Aventura Carlos Alberto Pinheiro Que acho que só Não, esteve em dois, né? Dois ou três Máximo Então está com a média Excelente Marcos Roberto da Carconce Tudo bem? Tudo bem Roberto Fernandes Isso aí Mais uma vez Eu não sei quantas você veio Mas Acho que umas oito já, né? Pelo menos Isso, umas oito Pelo menos Você apresenta o nosso convidado Por favor É uma indicação sua? Aliás, nós temos a sessão Auto Aventura indica na revista Hoje o Marcos indica O nosso convidado Por favor Espero não errar o nome, né? A missão vai ser tua É, então É Caio Guijarro Isso aí Caio Guijarro Está vendo? Parabéns Empresário Empreendedor Sim Atleta Amador, né? Dos fraquinhos, mas é Tudo bem? Sim Seja bem-vindo Obrigado Graças a Deus Obrigado Prazer estar aqui com vocês Obrigado pelo convite, Marcos Prazerzão Vamos conversar Vamos aproveitar e se conhecer Aqui agora, né? Entre nós E você, eu vou Daqui a pouco a gente vai falar Sobre só Mas você já está vendo Essas latas Em cima da mesa E esta caixa também Aqui Acertou a câmera Acerta a câmera Paulo Rogério aqui Se beber Não dirija Mas Se treinar Há produtos aqui Que você pode beber E dirigir Porque não tem álcool Sim E tem produtos que você pode beber E treinar A gente vai explicar daqui a pouquinho Exatamente E se for beber Que chama Principalmente, né? Porque antes vamos passar Na tela Quem viabiliza este programa Aliás, temos dois representantes aqui Que viabilizam este programa Mas tem muito mais gente Que viabiliza este podcast E é com eles que nós vamos passar A partir de agora Na tela do podcast Autoaventura Nós vamos passar Doin Motors Que tem carros premium Ali no De Blue Na Senador Feijó Um espaço maravilhoso Dois carregadores Para carros elétricos Carros premium Você pode vender o seu carro Você pode comprar um carro premium Ali é garantia total É tudo revisado Periciado Documentação em dia Doin Motors Pode comprar de olho fechado Fala com o Cris Fala com a Mônica Lá no De Blue Lá na Senador Feijó Doin Motors Pode ir passando Arthur Autêntica Vistorias Segurança Para quem compra Tranquilidade Para quem venda Jamais Compre um carro Se não tiver periciado E olha Se tiver periciado Pela Autêntica Aí você pode comprar De olho fechado Porque lá não sai laudo Se não tiver tudo em dia É reprovado É aprovado com ressalvas É tudo certinho Se você precisar De uma perícia De um laudo Qualquer coisa Que você precise Para compra e para venda Autêntica Vistorias Lojas em toda Baixada Santista Tem no Auto Shopping Praia Grande Tem no Guarujá Tem em São Vicente Tem em Santos Tem em vários localidades Autêntica Vistorias Um abraço ao Cláudio Segurança Para quem compra Tranquilidade Para quem vende Quem mais? Absoluta Certeza do melhor negócio Chevrolet Toda linha Chevrolet Agora Silverado Eu preciso ligar para o Ney Pegar esse carro Dá uma andada na Silverado Já pegou a Montana Nova? Já peguei a Montana Nova Já andei Gostei Muito bom carro Se você quiser um Chevrolet Zero quilômetro Absoluta Se você quiser um Semi Novo Também Multimarcas Na Absoluta Certeza do melhor negócio E eu preciso pegar a Silverado Já está prometido Ney Quem mais conosco? Cubatão Space Truck Peças para caminhões Fica ali na Vila Elizabeth Em Praia Grande Em Cubatão Paulo Rogério Em Cubatão Ali ao lado da Cônigo Domênico Rangoni Ney Pitaço Pessoa Saiu da Cônigo Domênico Rangoni Além do 268 Sentido São Paulo Já encontra Se você passar ali É um viaduto ali Se você passar Você já vê ao lado direito De quem está indo Sentido São Paulo A Cubatão Space Truck Um abraço Ao Aécio Um abraço ao Natão Natão que está sempre Nas redes aí Mostrando tudo Que a Cubatão Space Truck Tem Não é pouca coisa Muita seriedade ali Pessoal da Cubatão Space Truck Baobá Serviços automotivos Mecânica Funilaria Pintura Atende companhia de seguro Serviços e franquia Vem até 12 vezes sem juros Chafiapieiro 151 Telefones 3221-4899-3221-7378 Ou pelo WhatsApp Código de área 13 99629-7270 Agora me humilhou Baluarte Extintores Aliás Se você tem um comércio Se você tem um negócio Um prédio público Um prédio residencial Você é obrigado por lei A ter extintores de incêndio Você é obrigado por lei A recarregar esses extintores Com uma certa frequência Tudo isso você resolve Com a Baluarte Extintores Está nas redes sociais Você pode encontrar Pelo Instagram Pelo Facebook também Ou indo lá Ao lado da Cônigo Domenico Rangoni Ali na Piaça Guarim Vicente Carvalho Baluarte Extintores Abraço Diego Rigoleto Meu irmão Car Concept Serviços Automotivos Comendador Martins 242 Código de área 13 981-24889 Alguma coisa sobre a Car Concept Marcos Indico Sobre indico Lá Uma empresa muito boa Será bem entendido Tomar um cafezinho Sala com ar-condicionado Com o ar-condicionado Lugar para sentar Atendimento de primeira Cafézinho Tem um aplicativo Para o cliente também Tem um aplicativo? Temos um aplicativo Todo o serviço Os dados do carro O orçamento Tudo por aplicativo Recebe mensagem Pelo aplicativo A prova e desaprova O orçamento Tudo certinho Aliás estive lá na Car Concept Fiz a visita Depois de não sei quanto tempo É verdade E estava chegando Um cliente lá Que teve um problema Com o carro E chegou Contratou o Guincho Ali de última hora E falou Car Concept Direto para lá Está tudo agendado Já com os guinchos Temos uma equipe Para levar o carro também Legal Quem mais? Benê Marini O seu barco Em boas mãos Se você tem um barco Se você precisa De reparos navais Pintura Precisa arrumar o casco Alguma coisa Vai de olho fechado Benê Marini Um abraço ao Edu Um abraço ao Benê Rio Branco Tinta Tintas automotivas Residenciais Impermeabilizantes Toda a linha de comprimentos Tanto para a sua casa Quanto para a sua oficina Código de área 13997 Acabei de fugir agora Olha para mim Que eu não sei Eu não sei nem o meu Não sabe o seu? Nem o meu Mas Rio Branco Tintas Lado a lado Com você Tudo também não dá Não dá Eu estou escrevendo No testemunhal da Rádio 09 Eu estou escrevendo Você vai pegar o papelzinho RR Peças Aliás um site Muito bom Para e-commerce Um site muito legal Você vai adicionar No carrinho ali Está tudo especificado Precificado Enquanto as parcelas Tudo você encontra Pelo site rrautopeça.com.br Ou em duas lojas Uma em Santos Uma em São Vicente Também Você encontra RR Sou cliente deles também Você é cliente Você também é cliente RR Autopeças Olha eles trabalham no setor E são clientes RR Autopeças Então é mais do que garantido Vai lá de olho fechado RR Autopeças A Vila Rica A gente a cara Aliás Não só Aluguel Como todo acompanhamento Enquanto o contrato Está em vigência Se você faz um carro Por assinatura E também tem a Vila Rica Seminovos Vamos falar sobre isso Na revista A tua aventura Tem a Vila Rica Seminovos também Ali na Conselheiro Rodrigues Alves Então aluguel Carro por assinatura Carro seminovos Todo pela Vila Rica Quem mais? A K-Burners A K-Burners Eu vou pegar minha colinha Aqui porque é o seguinte É Não porque tem o número E aí eu vou esquecer o número Como é o número aqui Eu sei Porque eu falo com menos Menos frequência Você sabe nem o seu Eu sei que é 31 Mas se você tem uma estufa Para pintura de carro Você vai trabalhar ali Com queimadores E você precisa de manutenção Então K-Burners Atende em todo o Brasil Pelo WhatsApp Cola tá aqui Código de área 31 Belo Horizonte 992283387 992283387 Assistência técnica Manutenção de queimadores industriais E cabines de pintura Empresa especializada em queimadores industriais Trabalha com manutenção Venda Treinamentos Consultorias Projetos Isso em todo o Brasil Bonito esse Brasil no final Seu imóvel na praia Vitor Marques VEM Imóveis PG Ponto com ponto BR Vitor Marques Ali na Praia Grande Na Orla Imóveis em todo o litoral Compra, venda, aluguel Vitor Marques Fale com o Edson Fale com o Vitor também E quem mais? Jornal Motorista Sua voz Nossa direção Um abraço ao Wagner Sempre Trazendo aquilo que é Muito interessante Para os motoristas Principalmente do tráfego pesado Finalizando Quem finaliza? O Salão dos Amigos Lá com o Diógenes Já marcou seu horário? Então Whatsapp Código de área 13 99774 5825 99774 5825 Liga para o Diógenes Trata da sua cabeleira Com certeza Ok Caio Vamos lá Me fala Se beber não diria Você concorda com essa campanha? Todos concordamos Mas a sua cerveja pode beber Por quê? Aquela a gente pode tomar Porque é sem álcool Mas não muito Porque ainda tem um pouco Existe uma diferença Entre zero e sem álcool Isso pouca gente sabe Zero é zero zero Sem álcool tem até 0.5 Então existem várias matérias Que dizem que Dependendo da quantidade De cerveja sem álcool Que você toma Pega no etilômetro Da rodoviária Então Beba mais um com moderação É Aprecie com moderação Aprecie com moderação Essa sem álcool Ela vai de 0.5% A sem álcool é de 0.5% Isso é legislativo 0.0 é realmente 0.0 0.0 é 0.0 mesmo Sabia disso Porque são processos químicos Diferentes na produção Nós temos aqui Sua bolt e sua escolha Me fala desses produtos aqui Bolt Beer Santista Bolt Beer Vamos começar com a Santista Depois a gente fala dos esportes A Santista a gente tem Na versão lata Na versão garrafa Garrafa, restaurantes, etc A lata a gente pode pôr Em qualquer sugestão de consumo Inclusive barcos, etc Que foi onde a gente criou A cerveja dentro de uma embarcação E a esportes é dedicada Para atletas Inclusive a gente colocou aí Palatinose Que é um tipo de carboidrato E vitamina C Então é uma cerveja Conta a história do barco primeiro Como é que foi? Conta isso Você estava falando da revista De 2019 Isso Então em 2019 Bateu aquela pandemia louca A gente não sabia o que fazer A gente Ah, precisa sair Não pode trabalhar Em casa Se sair Não pode voltar para casa Que aí passa para as crianças Tem um monte de coisa A gente teve que se isolar E aí a gente se isolou Dentro de um barco Você foi morar no barco? É, a gente ficou Vamos para o barco Quando a gente volta A gente não sabe Aí a gente saiu E disse Ah, então vamos planejar Direito isso aí Então a gente planejou Sair daqui de Santos E aí a gente ia até Fernando de Noronha Olha a ideia Mas aí deu tudo errado E aí o que aconteceu? A gente saiu E aí, enfim Nessa situação Tinha lá Bons vinhos Tinha Cervejas não tão boas E surgiu a ideia O estalo Foi nessa Nessa viagem De criar uma cerveja Com o nome Bolt do barco Para fazer Um intermédio Entre os bons vinhos E as boas cervejas Então a gente criou A receita da Bolt Justamente para estar Do lado De vinhos Que Porque tem gente Que toma vinho E às vezes o parceiro Não toma o vinho Toma cerveja A gente ia dar cerveja Então cara Eu vou fazer uma cerveja Para aquele cara E foi assim que nasceu Tem um contexto gigante Por trás dessa história Mas basicamente A gente criou E instalou Passando Em frente O Rio de Janeiro Ali Naquela baía maravilhosa E foi lá Você já tinha o know-how De preparação? Zero Só tomava Original Heineken E aí foi buscar Foi pesquisar Foi pesquisar Foi atrás É o que você falou A gente Que empreende Que tem o nosso próprio negócio A gente é incomodado um pouco Porque se a gente Não se incomodar Ninguém vai se incomodar Por nós Então Tem uma coisa Que eu gosto de fazer É criar empresas Criar negócios A minha área É da comunicação visual Do marketing Enfim Então Me veio esse estalo Do produto Eu falei Eu já sei o que eu preciso fazer Só que aí Eu não conhecia Do produto Eu conhecia Do contexto marca E aí fui estudar Aí eu fui Me especializar Me especializei Em sommelier de cerveja Enfim Fui atrás Da receita Dos insumos importados E etc Para conseguir Entregar um produto Tanto visualmente Agradável Quanto No nosso paladar Só uma pausa Aqui em mim Por favor 9972-26097 E o Branco Tintas Lá da lado Com você Veio Caramba Veio 9972-26097 Depois a gente vai colocar No GC Vai ter no GC Já teve Lá Quando passou Agora sim Então E quando você lançou Quando é que começou Agora temos um produto Aqui Está lançado E aí Claro O teu conhecimento De comunicação visual A partir disso Você simplesmente divulgou Mas quando é que Realmente agora Tem o produto Está no mercado Em 2019 Bateu um ano e meio Que eu lancei o produto Então tem mais ou menos Um ano e meio De vida Podemos dizer assim E é legal Que eu tenho acompanhado ele Aqui nas redes sociais E eu vejo muito evento Aqui em Santos Quando tem as corridas Assim pela presente Eu vejo os atletas Também já Consumindo a cerveja E é legal isso aí Porque a gente E eu Por mais que o Carlos Até brinque comigo Eu pedalo Faço um pouco Do meio de esporte Se não tão profissional E o que eu acho Às vezes A gente faz uns pedais Aqui para a Bertioga E alguns atletas Os atletas mesmo Que eu fico acompanhando O pessoal do pedal Mais forte Quando eles param Eles param para tomar cerveja Só que cerveja é normal E aí tu fala Pô o cara está vindo Queimada E para para tomar cerveja Então é um público Que consome muita cerveja Então e tem essa questão Da cerveja para o atleta Então você vai dar essa aula Para nós aí Porque Perfeito Fiquei Sabia de nada disso Pô é muito legal Agora você é atleta Agora você é atleta? Não sou Mas eu bebo cerveja Você rema De vez em quando Eu te rema Então agora você vai poder Remar e tomar cerveja Vamos lá Vamos mostrar então Essa do Então Só para contextualizar A gente criou O produto baseado Numa cerveja Podemos dizer assim Tradicional Porém Gourmetizada Que seria o produto principal E a partir dele A gente Como eu não conhecia Nada de cerveja Eu entrei no mundo Da cerveja E fui estudando Até chegar Num outro produto Destinado a atletas E sem álcool Porque Para a gente fazer Uma Produzir uma cerveja Sem álcool É muito complexo Então por isso Que demandou Mais um tempo De projeto Até chegar nessa Só que só Sem álcool Não me atenderia Então ela teria Que ser sem álcool Teria que ser Uma das melhores Sem álcool No grupo Cerveja Só que eu iria Adicionar ela Ao grupo Dos Gatorades Também Os isotônicos Os isotônicos E etc Por que? Porque ela Também tem Outros atributos Ou seja Eu coloquei ali Vitamina C E carboidrato Que a palatinose É um tipo Específico de carboidrato Até ela Está vindo de isotônico Não Eu chamo de isotônico Sabor cerveja Eu Posiciono Dessa forma Mas você O produto Ele chama como cerveja Ele é cerveja Tá É cerveja Mas para o pessoal entender A gente está acostumado Com o isotônico Docinho E etc Só que não É o gosto da cerveja Que a gente gosta A gente toma cerveja Porque a gente gosta O gosto da cerveja Então eu coloquei Então eu coloquei As propriedades Nutricionais Funcionais Do isotônico No gosto de cerveja Como é que você fez Como é que foi esse processo Você foi Você mesmo fez a mistura Então é acerto e erro Aí tem profissionais Altamente capacitados Por trás de nós Tem mestre cervejeiro Tem nutricionista Tem químico E etc E eu vou direcionando eles É engraçado isso Porque eu falo Eu quero um produto assim Ele está Mas da onde você tirou essa ideia Da minha cabeça A gente conhece O nosso consumidor Conhece o público E fala Tá eu preciso agora Tirar o álcool Tá mas Só grandes fábricas Conseguem tirar o álcool Porque eles Primeiro fazem a cerveja Depois refazem Eliminando o álcool Eu falei Você não vai conseguir fazer isso Você produz muito pouco Vamos inventar um jeito É pesquisa e tal E aí a gente conseguiu tirar Com uma levedura específica Então o que traz o álcool Para a cerveja É a fermentação Nesse caso a gente interrompe A fermentação Fica uma cerveja Sem o álcool Tá mas Só isso não funciona O que mais você precisa Então eu preciso fazer isso Para atletas Em período específico Como o Marcos falou Os caras que treinam Gostam de beber álcool mesmo Porque é meio que uma Recompensa da disciplina Do esforço Que eles estão fazendo Então eles vão tomar E vão tomar bastante Porque no dia seguinte Eles vão estar treinando de novo E aí eu fui o que Nesse período específico Eles não podem Consumir álcool Eles precisam de carboidrato Para recuperação muscular Eles precisam de vitamina C Para imunidade E aí eu fui pegando Esses pontos E falei Eu vou pôr isso dentro da cerveja Aí eu peguei Coloquei um carboidrato específico Que é a palatinosa E pus um pouquinho De vitamina C também Para ajudar na imunidade Ou seja Quando tem os intervalos De competição Os intervalos Às vezes que não gosta de álcool Não pode Por exemplo Um dos meus melhores clientes É a minha avó Ela não pode tomar álcool De jeito nenhum O sabor é incrivelmente Quantos anos ela tem? Tem 78 Ah, tá bem Tá bem de saúde? Tá bem Tá bem de saúde E tá ficando melhor agora Ela acostumava com outras marcas Mas depois que eu fiz Ela falou Meu, eu não consigo tomar outra Porque o sabor é incrivelmente melhor E tem ainda uma vitamina C Que é para o idoso Tem o carboidrato também Que o idoso às vezes tem pouco apetite Não consegue comer Meu, ela consome assim E é isso Eu estou desde o idoso Até o atleta de alta performance Em determinado Ou qualquer um de nós Que não quer consumir Pô, ontem logo cedo Eu tomei uma cerveja É uma cerveja Só que não tem álcool Então eu continuei meu dia normalmente No caso do atleta Ela é um repositor É um repositor É o que você falou do isotor Que é um pós-treino ali Isso Acabou o treino Vai repor líquido Sai, essas coisas Pode ser pré ou pós Porque naturalmente A cerveja tem antioxidante E tem carboidrato Por causa do malte Antioxidante por causa do lúpulo Então A cerveja tem muita Propriedade funcional Propriedade nutricional Se a gente fosse Ver ela como Um produto Não como Uma bebida alcoólica Podemos dizer assim E aí Adicionado de vitamina C E carboidrato Que também faz Que a gente pode tomar O antes ou depois Então é tranquilo E não só pra esse ambiente De treino De esporte De atividade Qualquer um Até idoso Que nem minha avó E você falou Um negócio interessante Tô até cortando os dois aqui Pra vocês participarem Mas eu tô cortando Você falou Do Após competição Sim É muito curioso O atleta O atleta que leva A carreira a sério É uma disciplina Realmente muito grande O cara A mulher O homem Eles abrem mão De muita coisa Pra poder Obter os resultados E a gente sabe Por exemplo Que piloto de Fórmula 1 Pós-corrida Ele vai pra churrascaria Quando tá no Brasil Ele vai pra churrascarias Ali da zona sul de São Paulo E azar Azar da dieta Depois ele volta pra dieta Sim Jogador de futebol A mesma coisa Acaba jogando Ele vai pra pizzaria Ele vai E em todos os esportes Então É assim Ele consome Uma cerveja específica No pré-trei No pós-trei Mas Depois de uma competição Que ele tá de folga No final daquele dia Ali ele pode Ali a cerveja comum E tá tudo certo Isso mesmo Aí o álcool Ele tem as propriedades Positivas E as negativas também Nesse caso São as positivas Traz um sentimento De alegria Traz um sentimento Todas as propriedades Do álcool Que a gente consome Servem pra isso Cara Toma o teu prêmio É mais ou menos isso Legal Carlos Gostei dessa história Eu não sabia disso Vai começar a consumir O produto É Mas eu gosto mais É com álcool Mas eu vou experimentar Essa com certeza A minha mãe também Tem essa idade Ela gosta de uma cerveja Se a gente fizer Um teste cego Eu te garanto Que você não sabe Qual é Não consegue Identificar Não consegue Certeza Interessante Colocar as duas cervejas As três cervejas Pega que você tá Acostumado a tomar Coloca aqui assim Você não vai saber Ninguém sabe Pelo sabor Pelo sabor Não dá pra saber Se tem álcool Se não tem Que louco isso Hoje a tecnologia Tá meio avançada A gente tem grandes Cervejarias produzindo A minha mãe também gosta De uma cervejinha também E ela toma Sei álcool também Por causa da idade também Isso aí vai ser Uma boa opção Legal Mas então Você falou em Pré-treino Quer dizer Não é só Não é só a reposição Você pode adquirir Vitamina Carboidrato Tudo pra poder Gastar no treino Como esse carboidrato Ele especificamente Ele é de lenta absorção Então é que nem A gente tomar Aqueles gelzinho Que toma Quando vai na corrida É igual A gente toma Um pouco agora Durante toda a atividade Vai estar sendo Liberada energia Pra gente Concluir aquela atividade Então a palatinose Ela é muito conhecida Por causa desse tipo De lenta absorção Uma dúvida minha Ela tem que ser saboreada Gelada Ou com temperatura ambiente Não Gelada Cerveja Porque como estava Um isotônico Você toma gelado também Certo Então quando a gente For fazer os eventos lá Segundo todas Já Insecto gelado Sim Cerveja Você tem alguns atletas A gente tem pra mostrar Na tela também Você trabalha já com alguns atletas Sim Que consomem Aqui da região Pode citar alguns Tem o Alexandre Paiva Que é Esse aí Ele Nessa foto especificamente Ele está no Ironman Então Tem até ali Os patrocinadores Ironman é uma prova De 100km de distância Ironman Nesse caso São 140 140.3 milhas De Aí São 3.8 Km Nadando Ele sai Da natação Pega a bicicleta Pedala 180 Sai da bike E corre 42 Corre uma maratona Para você ter uma noção Do que ele está falando O triatlon normal São 3km de natação São quantos que você falou Que estão nadando No Ironman 3.8 3.8 No triatlon normal São 3 No triatlon normal 40km de ciclismo Sim Você está falando em 180 180 São 4 vezes Mais de 4 vezes mais 4,5 vezes mais 4,5 vezes mais Isso E num triatlon 10 de pedestrianismo Você está falando em uma maratona De 42 Isso Num triatlon olímpico Na modalidade olímpica Só a maratona de 42 Só a maratona de 42 O cara já tem que ter um preparo Sim De treino de alimentação De tudo De treino de alimentação De tudo Então assim O cara tem que andar com gel Junto com ele Sim Nesse caso Ele anda com gel Anda com um monte de garrafinha Alimento preso no corpo Nesse caso Do Alexandre Você vê aqui do lado Tem a bomba de insulina também Então além dessas dificuldades Ele também tem que ir medindo a glicemia A cada período Para ver se ele não vai desmaiar Enfim O caso dele é bem mais complexo Mas é exatamente isso Tem que se hidratar Tem que comer Imagina Só na bike Ele fica quase 5 horas Sentado na bike Fazendo força Direto Direto Você tem uma ideia média De quilômetros por hora Você que pedala Vai ter uma noção 38 35 quilômetros por hora De média Nesse trecho inteiro De 180 Então É mais ou menos Que a gente pegar uma bicicleta aqui Pedalar o máximo Que a gente puder Na bicicleta comum Vai dar uns 30 Ele faz isso durante 5 horas Daqui até Campinas Mais ou menos Mais ou menos isso Tá bom né Um evento É muito preparo Para chegar nesse ponto É muito preparo Esse atleta Inclusive Ele é diabético Ele é diabético Ele é diabético Por isso que ele anda com a medição de Isso Sim Sim Quer dizer Então ele já tem uma história de superação Dele mesmo Sim Que é uma pessoa com diabetes A gente sabe que Tem uma série de problemas A pessoa tem que se cuidar de mais Muito mais do que qualquer outra pessoa Que não tem esse problema Sim Com certeza Então ele já tem uma história de superação Então E aí ele Ele consome os produtos Normal Quer dizer É um produto recomendado Inclusive para quem tem Para quem sofre de diabetes Então Então No caso dele A disciplina veio por conta da doença Ele tinha 18 anos Ele descobriu a diabetes E aí ele Tem que ser disciplinado Ou seja Tudo que ele consome Ele olha a tabela nutricional Há muito açúcar Não posso Então Aí começou a disciplina Aí ele pegou e adicionou essa disciplina Na questão do treino Que caiu como uma luva Então É um dos atletas mais disciplinados Que eu conheço E ele não é atleta Tá Ele trabalha Ele trabalha Ele é engenheiro de produção Tem o CLT dele Só que também tem ali A vida de atleta No paralelo Temos mais Mais gente que está Que está sendo apoiada Esse é o Jones 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 É o parceiro aqui de Santos Ele é professor Ele é professor universitário Dá aula para Enfim Desde criança até É universitário Ele é matemático também Ele não tem diabetes Mas também é um triatleta E para você ter uma ideia Ele fica muito próximo ali No nível de competição do Alexandre Que tem diabetes Ou seja A gente vê assim Qual o nível Geralmente quem tem diabetes É muito limitado No que come No que executa No qualquer coisa E inclusive Em atividade física Porque acreditam que não pode Por conta da doença A gente teve uma mudança de cultura Nas últimas décadas As pessoas com diabetes Têm se cuidado mais Você vê que Antigamente se morria muito Sim Por consequência de diabetes Diabetes não cuidada Ou mal cuidada Ou a pessoa Sei lá Se sabia também Que tinha problema Mas muita gente assim Estava com um certo desdém Pelo menos eu sinto isso Muita gente acabou Perdendo a vida Sim Prematuramente Por não cuidar Como deveria E hoje você está vendo Uma mudança de comportamento As pessoas sabem Descobrem que tem diabetes E começam a cuidar Isso E muitos vão parar no esporte Mas também em função de produtos Também como esse Tem muitos produtos disponíveis hoje Remédios também mais modernos No mercado tem alimentação própria Só para diabetes O sorvete Tudo isso aí já É eu lembro quando era novidade É então Antigamente não tinha ainda Não havia A indústria No tempo da graça A indústria A indústria Não tinha ainda Não mas é nesse tempo mesmo Que eu estou falando Então Agora é tempo Você vai no mercado Você tem corredores Só para esse tipo de alimento Conheça a história Da Jenny Pavani Ela escreveu no livro dela Ela descobriu com nove anos E não havia tantos produtos realmente Quando ela começou Ela descobriu Precisa mudar a alimentação Não havia Não tinha esses produtos Tem o pessoal da pista também Tem o pessoal da Do Cart Do Cart Do Cart Esse é o meu cunhado A gente não sabe se gosta Se não gosta Cunhado é uma desgraça Cunhado é complicado Mas é da família Então a gente tem que Vai levando Mas a família também Às vezes não ajuda muito Mas brincadeiras à parte Ele está participando Qual o nome dele? Copa São Paulo de Cart É o Giovanni Giovanni Isso Giovanni Borleng Estilizado dele Bonito Está um pouquinho pesado Mas ele vai emagrecer Não é Giovanni Mas não é por causa da cerveja Não Ele quis criar massa muscular E agora não dá Parece aquele gorilão no cart Uma lata Qual é o valor calórico De uma lata? Cara Tem menos de 200 calorias Essa aqui A caloria aumentou um pouco Por causa do carboidrato Mas é considerado Um produto de baixa caloria Sim Mais recomendada Para atletas Que são pessoas que consomem Que gastam muita caloria Então é uma É exatamente isso No caso do carboidrato Eles vão ali Uma hora e meia Dirigindo o kart Em alta intensidade Você imagina o quanto Que você não consome Viu a dica Não, Carlos Tem que tomar cerveja E queimar Não adianta só É um círculo É só consumir Só consumir e dormir Não pode Não, eu caminhei Até o meu Eu fui da Baobá Até onde fica o carro Não vai Consumir, não Não gastei Mas se tu for dormir E for até o banheiro De jogar a cerveja fora É considerado um trajeto longo Depende de onde fica O tamanho da sua casa Isso vai depender Muito do tamanho da sua casa O piloto de kart Você falou que ele está Está mais para cheir Mas o piloto Então preparou Sim Imenso também Não, eles dirigiram O pilotar a vida inteira Tanto ele quanto o irmão dele O irmão dele é o Julio Borleng Também Ele acabou Ele até competiu na Europa Naquela fórmula Que tem as Lamborghinis Eu esqueci o nome agora Tem Enfim Ele tinha uma Lamborghini preta Que ele dirigia Passou pela Divisão de acesso Da Stock Car também Que é Qual que é o nome? Stock Light? É Light Ele tinha outro nome antes Mas é isso aí Ele participou Ele foi piloto Até os 20 anos Aí depois Foi para Ser piloto no Brasil É muito difícil É difícil Vamos combinar É difícil Muito caro E Muito poucas oportunidades Se você ficar no Brasil Você tem que ir para a Europa Mas vai se manter na Europa É difícil Então assim O aporte tem que ser muito grande É muito O pessoal Agora só saindo um pouquinho Da discussão Mas o pessoal fala Ah porque o Brasil Não tem mais Os pilotos de ponta Era uma outra época Era um outro momento As coisas aconteciam O Nelson Piquet Hoje Não entra mais Na Fórmula 1 Não entraria mais Da maneira como o Nelson Piquet Entrou nos anos 70 80 ali Rato de oficina Hoje não entra mais Entendeu? Daquela maneira Ah mas é o Nelson Piquet Com aquele talento Não entra Então assim Para o brasileiro Ficou muito difícil Você tem que ter Muita bala na agulha Para Acho que talvez Nem o Seno entraria Talvez Entendeu? Ele não teria Nem ter como Ter o oportunidade De testar o carro Tivesse muito patrocínio Por trás dele Então assim Não é nem culpa Nem culpa do teu cunhado Nem culpa de ninguém É que realmente A vida Quantos pilotos O Brasil tem? Muito pouco Somando as categorias A gente tem o Piloto reserva Lá da Alce Não É o Brasil Tem todas as coisas Qualquer categoria Corre em qualquer categoria Em qualquer lugar do mundo Quantos são brasileiros? Um monte Quantos que chegam No topo? É muito difícil É muito difícil Tem que ter bala Para sustentar Porque aí depende De patrocinador É difícil Mas tem que ir para a Europa Você tem que ir para a Europa Você tem que morar lá Vai se manter na Europa É Então assim É É uma vida É uma vida muito Muito complicada E você falou Que é atleta amador Você pratica É eu pratico Uma série É tipo o pato Que a gente brinca Ele não nada bem Não corre bem E não voa bem Você é um atleta Você pedala Corre nada É Mais ou menos isso A gente surfa também A gente tenta fazer Anda de mountain bike Que faz um monte de coisa Mas não faz nada bem O importante é fazer Mas competição Você não entra Pode se divertir Às vezes a gente entra Numa competição ou outra Mas para A gente estar brincando Para a gente estar com os amigos Para a gente ter um objetivo É mais para ter o objetivo Cara Você vai participar De uma competição Em tanto tempo Pelo menos seja um pouco disciplinado Até esse tempo Depois Toma uma cerveja E fica em paz Mas isso Tira uma disciplina também Dá uma disciplina sim Mas é que é muita coisa Então a gente tem que Por exemplo Eu tenho dois filhos Tenho a mulher Tenho dois trabalhos Então a gente tem que escolher O que a gente prioriza Então nesse caso Eu estou deixando um pouco De lado a questão Da disciplina do treino Para pôr a disciplina Para casa Para os filhos E para um negócio Que eu estou tentando desenvolver Que é a minha empresa Então Quando dá Por exemplo Hoje cedo deu Fui, fiz uma atividade Mas nem sempre dá A gente tem que sair Sete horas da manhã Para estar em Cubatão Às sete horas Aí depois volta Tem que sair de Cubatão Vem para cá Continua Aí vai entregar Porque meio que só eu Não tenho uma estrutura Por trás desse produto Então consome Mas a gente vai tratando Matando o leão por dia Essa é a vida que a gente tem Doze horas de trabalho por dia E tem que priorizar O que vai fazer Tem que priorizar Pelo sobra Não, você gosta de criar A criação Ela te leva a isso Você fala Eu sempre falo Que segunda Segunda-feira É meu dia universal De encher os picuás Das pessoas Sim Porque se você liga Para uma pessoa Numa quarta Numa quinta E o cara às vezes Não está muito afim De falar Vamos deixar para segunda-feira Então eu ligo na segunda Porque o cara tem até sexta Entendeu? Sim, sim Estratégia É, ele tem até sexta Então assim O segundo é o dia Que a gente Começa a Ligar Ligar para as pessoas E manter os contatos Então eu imagino Que você comece cedo E às vezes o cara Te dá uma resposta Às oito horas da noite Você tem que estar à disposição Você não pode falar assim Não, deixei meu celular aqui E a partir das dezoito e um Eu já não atendo mais ninguém Isso não tem como Não tem como É vinte e quatro horas ligado Igual a vocês A gente tem a mesma rotina Com objetivos diferentes É, eu falei com eles dois Eu falei com eles dois Falei com eles dois Às nove e tantos da noite Quase dez Não tem horário Tem podcast Sim E se me chamarem Eu vou responder também Entendeu? Hoje você tem Quais negócios? Você tem a Tem a Cesare É, eu trabalho lá na Cesare Eu trabalho numa empresa específica Dentro do grupo Cesare Que é uma empresa de inspeção Chama Censpec De Cesare inspeções É, a gente criou essa empresa Pra dar um pouco mais de qualidade Da nossa frota Ou seja, toda a nossa frota Ela, enfim É uma transportadora Dentro do Só pra contextualizar O que é o grupo Cesare Spice Que eu não sei Se vocês têm essa noção Em Cubatão Aqui a gente tem Uma área operacional De mais ou menos Uns dois milhões de metros quadrados Ali Vindo do ladinho das minas Então tem uma baita área Essa área que a gente faz A grande parte é Armazéns de fertilizantes Ou seja, todos os Os navios de fertilizantes Chegam no Porto de Santos A maioria vai pros nossos armazéns E aí a gente vai Distribuindo via rodoviário Cadenciadamente Ou direto pra fazenda Pra adubar a terra direto Ou pra outras indústrias Pra remanufaturar aquele produto Então tem armazéns Tem a transportadora Que é específica Especializada Não específica Em granéis líquidos Ou seja, líquidos perigosos E aí tem uma série De cuidados com a frota Pra esse tipo de coisa Imagina você transportar Um cloro líquido Numa rodoviária Numa rodovia Que além do veículo Estar capacitado Tem que ter O equipamento Que está transportando Ali Tem que ser um vaso De pressão Tem que ter diversos Cuidados específicos De manutenção Então aí Pra cuidar Dessa frota Que transporta Essas cargas A gente abriu Uma nova empresa Que é a empresa Que eu toco lá E é uma empresa Focada em engenharia mecânica A gente tem Quase mil veículos Semi-reboques No caso Aí o tracionador É agregado A gente dá uma média De 300, 400 tracionadores Mas a gente sempre tem Um bastante Carreta É o semi-reboque Que chama Tem bastante carreta Pronta Pra trabalhar E aí a gente Trabalha nessa Você está em Cubatão Então já sabe Que Cubatão Space Truck Você pode ir lá Que tem Tudo que você precisar E é próximo Sim, não A gente passa na frente Todo dia Pra chegar lá Você falou Os em Minas Você sai ali No 262 261 Que é a saída Isso Então ele está No 268 Então 7 km De cônigo Você chegou Na Cubatão Space Truck Que está aqui Fala com o Natan Fala com o Aécio Pode falar nosso nome Fala Estive lá no podcast O Aécio já esteve O Aécio já esteve Inclusive O Natan passa a bola O Natan Ele é muito bom de falar Ele fala nos vídeos Da Cubatão Space Truck Mas ele passa a bola Na hora Ele mandou o Aécio Pra cá E o Aécio veio A gente tem uma série De fornecedores E provavelmente Eles estão na nossa Lista de fornecedores Porque quase todos Os fornecedores De Cubatão Não tem como A gente consome muito E-commerce também Você não precisa De repente Você não precisa ir lá Você pode fazer por e-commerce também Ou ele comprar a peça Manda entregar É mais fácil Tem um catálogo ali Não precisa ficar perguntando Exatamente Agora Manter essa frota Também é um custo Bonito É um custo E caminhão é tudo caro Muito caro Pneu Etc Combustível Pneu é demais Pneu Um pneu é muito caro Muito caro E tem que ver Calibragem de todos os pneus Tem que ver Suspensão Freio Freio Isso tudo E quanto roda Um pneu de caminhão? Caminhão não para Não é minha especialidade Mas roda direto Roda uns 3 mil roda É Então O detalhe do pneu É a calibragem dele Porque imagina Você está com toneladas Em cima do pneu Que está segurando Você faz uma curva Manobra O pneu arrasta de lado O pneu chega arrastado de lado Então isso aí vai Consumindo mais ou menos Do que andar na estrada É a manobra dele Calibragem também Tem caminhão que tem Ele anda com o eixo levantado Economia Economia de pedágio Pedágio E pneu também Pneu é o principal custo É a primeira linha de custo Depois de combustível Claro É pneu Já passou a experiência De pegar um estouro de pneu Na estrada? Já É um susto É um susto O carro até faz assim Para ter uma ideia Quando eu trabalhava Na CSTC Todos os pneus Eram marcados com fogo Tinha a numeração dos pneus Tinha um controle daquilo A data foi colocada De quilômetros rodados Tinha um susto Só para cuidar de pneu Que era o maior gasto Da empresa Era combustível e pneu É A gente tem essa estrutura Ela também Hoje não é mais fogo Porque é perigoso O cara pode se queimar E tal A gente marca laser É O que ainda tinha Esquentava A gente marcou Até pouco tempo atrás Era no fogo mesmo Eu fiz uma matéria No Expresso Popular Na época do meu tempo No Expresso Popular Com caminhoneiros autônomos Que eles estavam reclamando Do preço do frete O preço do frete Estava muito baixo Para eles Sim Na época Estou falando 2005 Mais ou menos Quase 20 anos Acho que era 700 reais Um frete para o sul Mais ou menos Estou falando de quase 20 anos Hoje deve ser muito mais Aí você pensa assim Se você der de bate e pronto 700 reais Não é pouco dinheiro Só que para você levar Um caminhão Para lá É pouco Sim E eles me falaram uma coisa O que vai de óleo Por exemplo Só de você Girar a chave Ligar o motor O que vai de óleo Já é uma coisa Sim Impressionante E eles não estavam conseguindo Às vezes tentavam Carga para voltar Porque senão voltava Como eles chamam Balançando Voltava sem nada Isso para eles é a pior coisa É a pior coisa Voltar sem nada Mas mesmo com o valor atual Do frete Se você estourar um pneu De uma viagem dessa Todo eventual lucro já era Vai, vai É bem curto É bem A margem é pequena Bem, bem Sabe que assim Eu estou inclusive Com uma Mitsubishi ASX Em revisão Na oficina E os pneus do cliente Estão ruins Tem dois pneus dianteiros Que estão A gente fala Gastou na parte interna Já tem que trocar E o traseiro esfarelando Está todo pico Esfarelando Por quê? Porque tem um tempo também O carro de passeio Como também É que a linha Apesar de não tem como Isso que troca muito Mas tem um tempo De vida útil o pneu Então todo pneu Tem a marca Da data Resseca Esfarela Então isso Tira aderência também Vários Partes de segurança Aderência E é um custo alto Hoje o pneu Ele é um custo alto Você não tem muita margem Para trabalhar Com o pneu Mas varia de pneu Varia de Hoje tem pneus baratos Pneus que eles chamam Portado É Tem uns pneus Que eles são Com materiais recicláveis A linha Pirelli Tem uma linha verde Que eles chamam Que são pneus Que duram menos Mas são mais baratos Mas Eu vejo também Hoje Que muito usuário Do carro Não sabe Olhar o pneu Mas não tem santo do pneu Marcar O cara não troca nem o óleo Imagina o pneu do carro Exatamente E mal sabe Tem gente que não sabe De quanto tempo trocar óleo Tem gente que trocar óleo Com 30 mil quilômetros Não sabe trocar óleo E pneu pior ainda O carro na revisão Que é o velório Não tem mais pneu Mas eu não sinto nada No carro Tem um cliente Que nunca nem fez Um alinhamento de direção Então é algo Que a gente também Tem que orientar O cliente a isso Como é que você Vamos falar aqui Para as pessoas Como é que o O pessoal pode olhar Tipo na garagem mesmo Ou vai olhando o pneu Como é que eles sabem Se está bom ou não está Quais são os sinais Que o pneu dá O pneu tem No meio dele Tem uma marcação TWI Que é entre os fugos dele Assim Então é tipo Um pedacinho de borracha Quando começa a gastar ali É quando ele acaba Teoricamente Então com a mão Você consegue perceber É a opção dele É onde o policial Da rodovia Isso Para tocar Para inspecionar Ele vai olhar o TWI Então tá na garagem Onde é que eu encontro Onde é que a pessoa encontro No meio do pneu Na banda de rodagem Ele tem os fugos Onde passa a água Ele tem uma bolinha Eu tenho um pneu Na oficina Eu tenho uma tira De pneu No outro podcast Eu trago ele Que é justamente para isso Para mostrar onde ele tem Entendeu? Vamos embora Então quando começa a gastar ele É que ele chegou No limite dele Entendeu? Isso é um ponto E depois do outro Você vê a validade do pneu O desgaste dele De fordilhamento São vários fatores A gente está falando isso aqui Porque é questão de segurança Segurança A gente tem uma cidade Com muita gente idosa Que às vezes leva o carro Na garagem Fica muito tempo Sem usar o carro O pneu fica quadrado Não calibra Constantemente Não faz alinhamento Não faz rodízio E tem um detalhe Também importante Que hoje Com a tecnologia Embarcada nos carros Vou falar A parte de frenagem Tudo isso Pode cair por terra Se não tiver um pneu Para segurar O que tem essa tecnologia Depois vamos falar isso Ah meu carro Tem um sistema Que freia sozinho Em uma emergência Pô legal Mas e o teu pneu Como está? Se você tiver um pneu Que não esteja bom Não vai adiantar nada O carro não vai ter frenagem Precisa de como tem o sistema Um colega Participou do lançamento Do Discovery Sport Lá em Itatiaia Fez um off-road O teste englobava tudo O off-road estava finalizando E surgiu o aviso no painel Verificar a pressão de pneus Sim Às vezes acontece Eu estava com a Fiat Estrada Verificou Não tinha problema nenhum Com o pneu Às vezes o sensor É meio desesperado Aí o sensor Deu um segundo aviso O pneu furado Ele ignorou Falou Não vou levar Vou levar para a estrada Ele com uma outra menina Depois me contaram a história Vou levar até a estrada Até a rodovia Na rodovia a gente vê o que acontece Na rodovia o pneu estava Ficou só o metal Só ficou no metal Estourando todo Só ficou no metal Precisou do carro madrinha Chegar ali Para encostar E fazer a troca Queria avisa Quando dá uma calibragem baixa Mas tem que fazer As coisas normais Essa de fazer A frenagem sozinha O Marcão também gosta Já meteu o carro no muro Uma vez Já passamos algumas Na verdade assim Quando eu fiquei Na Audi Na Alemanha Nós fizemos teste Lá na Na rodovia Com a parte dos freios Na frenagem dos carros E lá foi tudo certo Aí quando eu vim para o Brasil Eu fui trabalhar na outra marca Frenagem autônoma Autônoma Isso Que é o piloto automático Adaptativo Enfim E um teste Que nós fizemos aqui Que era um defeito Num carro E eu estava com um engenheiro Aqui na Inclusive na perimetral Nós demos na traseira De um caminhão Falei para o cara Que não ia dar certo E estava com um problema Ele foi Mas ainda bem que estava o engenheiro E estava dirigindo E estava do lado Para testar isso Tem que ter muito Certo de frio Nós fizemos teste lá A 100 km por hora Na estrada Isso na Alemanha A 100 km por hora E a orientação Que nós tirássemos O pé A mão do volante O pé do acelerador E esperasse o carro frear E ele fez a frenagem Em cima certinho 100% Chegamos no terceiro mundo Aqui É lá Foi assim Você fica confiando E aqui Foi só chegar no Brasil Que deu ruim lá Que carro precisou bater Foi uma Foi uma alt-lander Não Bateu de outra alt-lander Não Bateu na traseira De um caminhão Mas não foi uma colisão Foi uma encostada Quando ele viu Que o negócio Vinha para ele Ele chegou no freio E a distância era pequena Tipo assim Vai bater Não Não vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Agora o cuidado Com o caminhão É mais importante Assim Porque Um carro Dependendo Dependendo da batida Não acontece nada Ou acontece pouca coisa Um caminhão Você tem perda de vida Carregado Sim A inércia dele Especificamente No nosso segmento A gente tem Dano ambiental Porque a gente está Transportando produto Perigoso Químico Se derramar Se derramar Lascou A gente está Uma multa ambiental Bizarra Bilionária Bilionária Dependendo de como for Se for líquido Se for gás Talvez uma cidade inteira Seja Evacuada Exatamente Dependendo Se for gás cloro A gente sabe O que acontece Com o gás cloro A gente sabe O que aconteceu E Tem a parte mecânica Tem a parte química Tem os perigos químicos E os perigos mecânicos Ou seja Soltar uma roda De um caminhão Na estrada O que acontece Quem está vindo Do outro lado É morte Entendeu O peso que aquilo ganha É física Eu queria entender Eu montava Eu montava Toda a operação E errava a conta Você ficava indignado Comigo Você já estava Primeiro Correndo de ré Você errava só o sinal Não, acertava Todo o raciocínio Olha isso O trem está chegando A velocidade é essa Não sei o que Está tomando a conta Eu errava Mas é essa questão O peso que o pneu ganha O peso de um pneu solto O peso que ele ganha É Vai e roda Aro, pneu Vai tudo junto Rodando A gente tem vários acidentes Que a gente vê na estrada Nesse tipo Aquele pneu que solta A banda de rodagem Fica também Jogado na estrada Você bate com o carro Ali capota o carro Você destrói o carro Ali capota o carro Tem muito risco É muito perigoso É a gente que tem que ter Essa consciência Não adianta esperar isso De um órgão governamental São os empresários Donos dessas empresas Que precisam cuidar desses veículos Não tem jeito Então você tem uma equipe Você tem que ter uma equipe ali Que fique olhando Tudo para ter Não, o caminhão só vai sair Se tiver tudo em dia Tudo Tudo A não ser que aconteça O imponderável Mas fora isso Pelo caminhão Alguma coisa sempre acontece Mas o que a gente tenta evitar Ao máximo São os erros grosseiros Então iluminação Não pode sair sem iluminação Hipótese nenhuma Pneu Não pode sair A gente faz Inclusive A gente tem um frenômetro A gente testa os freios Do veículo também Então por eixo Além da gente testar A eficiência do freio A gente testa O desequilíbrio Entre os lados Então imagina O lado direito freando Mais que o esquerdo Carreta toma E tem o fator ali Mais complicado Que é aquele carinha Que fica ali dirigindo o caminhão Esse é o principal Esse aí é um trabalho Mas é interessante também falar Porque até na linha pesada Você entra no cockpit Do caminhão Tem informação Dele Acabou de falar Do pneu Do caminhão Também indica Que o pneu está com avaria Então hoje Você pega uma cabine Do caminhão Com tecnologia E aí Já vira tudo É impressionante Eu já dirigi alguns Eu não tenho carteira CD Nada Mas dentro de fábrica Você pode Com o instrutor do lado Em pista de teste Como eu já tive na Iveco Lá em Minas Com o instrutor do lado É autorizado Então eu já tive Algumas experiências Os caminhões mais novos São quase que mais naves O painel de comando Não tem instrução Você pode Do mesmo jeito Você dirige um carro automático Você pode dirigir um caminhão Você tem a mesma tecnologia Antes eu tinha aqueles câmeras Hoje é tudo automático Tudo automático Tudo automático Você não sente Se você pisar com tudo Ele vem pipocando E vai Não tem muito Esse sentimento É o que a gente está falando Vai do piloto Vai do motorista Ele tem que ser treinado Você falou da frenagem É interessante Porque o caminhão Ele tem Voltamos para a física O caminhão Ele não tem a frenagem automática Ele freia imediatamente Ele tem um tempo Ele carrega um peso Uma metragem ali Que ele vai ter que cumprir Ele freia Ele tem uma inércia Muito maior Que um carro de passeio E pelo carro de passeio O motorista Não tem essa noção Às vezes ele fecha o caminhão Achando que ele vai conseguir frear Em 5 metros E o cara não consegue Não porque ele não queira Porque ele não viu ali É porque não tem como frear Ele estava com 50 toneladas Mas aí vira 200 Então é O motorista do passeio Também causa muito acidente Também Por não ter esse tipo de noção É, para você entrar Na frente do caminhão Você tem que dar uma distância Você tem que ter uma distância Não é para você entrar colado nele Em alta velocidade sim Senão não tem jeito O cara não usa seta Também nem na cidade A gente vê várias vezes Na Anchieta Carro que é esmagado Entre dois caminhões Por quê? São os meus maiores medos E tem que ficar esperto mesmo Você não tem a opção É obrigado a descer pela Anchieta A imigrança está fechada Sim Você é obrigado a descer pela Anchieta Então você vai para o meio Daquele tráfego Exatamente E aí o camarada Junta tudo, né Paulo? E aí o camarada No outro carro Acha que Para ele é estrada É para correr Não importa se a pista está molhada Se tem curva Se tem radar Ele quer correr Porque ele está na estrada Ele é o dono do universo Ele tem um carro, né? Sim O Pachá Ele é um semideus Ele tem um carro Imagina quando ele para Em duas vagas no prédio dele E sai com toda a morada Ele tem um carro, né? Sabe? Ele vai Eu escrevi sobre isso Tu deu, né? De? De? Vai sair É aquele videozinho Que tem do Pateta É, o Sr. Dante E o seu volante É esse mesmo, né? Você devia passar esse videozinho Quando eu fui fazer o curso Para Uma das renovações de carta Eu tinha que fazer o curso Era obrigado na época Estou falando de 18 anos atrás E o final do curso Passou esse episódio Do Sr. Dante E o seu volante Ele entra no volante Ele vira um Ah, sim Um monstro, né? Um musa Ele fica Mas é, o cara Ele tem um carro Ele para em duas vagas No prédio dele Eu tenho um carro Eu sou um semideus E acaba fazendo Aí esse cara Esse cara quer correr na estrada Quer correr Então aí Não, faz o seguinte Vai você Eu vou para Só que na direita Está o caminhão Ou na esquerda também, né? Porque o caminhão hoje Também fica Um monte Cara, está muito complicado isso Um monte Sobe pelo imigrantes Você vê o caminhão Na faixa da esquerda Não, é É horrível isso É aí que está Se acontece uma coisa Acontece um acidente Um caminhão teu Aí você vai apurar O motorista estava na faixa da esquerda Você já vai O que você está fazendo na faixa da esquerda Sim Olha o que você provocou Sim Entendeu? É complicado Então aí vem o que o Max falou Gestão de pessoas Lidar com pessoas Você pode preparar toda a máquina Deixar ela em dia Só que dependendo de quem está ali Então você tem um treinamento pessoal também Tem muito A gente tem uma universidade Dentro da empresa Justamente para esse tipo de situação A gente capacita Primeiro que ele já tem que vir Previamente capacitado Aí tem a especialização Aí também tem todos os treinamentos Instruções Para habilitá-lo Para sair Podemos dizer assim Enquanto isso ele não sai Quer dizer A tua cabeça divide entre Cerveja É Caminhões Cuidar dos caminhões O que mais? O que mais você divide? O teu dia A gente tem que ser Exemplo Para que A gente não só fale As coisas Mas que a gente faça E que eles vejam A gente fazendo Para que A gente consiga Passar o mínimo De educação Para as crianças Então acho que esse é O principal desafio Porque criar uma empresa Se a empresa deu errado Cara, ali você fecha Pede falência Já era E se teu filho Deu errado O que a gente faz? Aí é embaçado E aí você tem que começar A construir já agora Quantos anos tem? Um tem quatro Outro tem cinco Vai fazer seis agora Então está bem naquela fase Naquela fase Que precisa da atenção Dos pais, dos avós Precisa E cara Seis anos Ele já espertíssimo Não adianta você falar Poxa, vai escovar o dente Só que ele fala Pô, mas você chegou ontem Nem tomou banho E aí? A cara está ligeira Está bem íntimo Exatamente isso aí Vai piorar um pouquinho A nossa idade vai piorar O cara não passou dessa fase O cara está com 17 já Só que vai piorando, né? Vai piorando Isso aí é um desafio É um desafio para sempre Por isso que é mais complicado Não adianta a gente Só ser bom um pouquinho Durante um período de tempo Não tem que ser Tentar ser o melhor sempre Para eles Aí o resto A gente vai Isso é muito do esporte também, né? Isso vem muito do esporte Na questão de disciplina Superação e ser exemplo Sim, sim A gente precisa Não tem outra opção Em casa não tem outra opção O esporte se você quiser Você para Você é piloto Você não é mais piloto Agora você vai Arrumar um emprego CLT Tudo bem Mudou de carreira Você nunca muda de filho, cara Não tem os filhos, né? Não tem isso com a criança Então a gente tem que ser Muito disciplinado Na criação deles Porque É uma outra vida É uma outra geração Então hoje a gente está reclamando De caminhão que anda na esquerda Mas essas pessoas, motoristas Eram crianças Foram criadas por alguém Se a gente não tiver essa Essa mentalidade A gente vai estar criando Outros caminhoneiros Que andam na esquerda A gente vai estar criando Outros caras E A gente não chega em lugar nenhum Rapidinho Voltando aos caminhos Você tem alguma preferência Por marca de fabricante de caminhões? Você tem um padrão da sua frota De marca, de modelo? A gente divide muito O Paulo Lá A empresa entre Semi-rebox E os tracionadores Os tracionadores Ficam com A oficina Terceirizada Inclusive A gente não Executa manutenção Em tracionador A gente Fica mais no semi-rebox E principalmente eu No semi-rebox Então eu não consigo Te dar essa Essa preferência Se falar de carro De carro De passeio Eu vou ter um monte Mas agora De caminhão A gente tem os que A gente acha mais bonito Você vê aquele Scania Bonitão Todo cheio de carenagem Passando Mas ele tem que servir Para você Ele tem que servir Para o nosso trabalho Exatamente De qualquer modo Você faz uma visita A Fenatran Quando acontece Para renovar a frota Então a gente A gente tem muito vínculo Com o Inmetro Então o Inmetro Na minha unidade A unidade de transporte O grupo São 10 empresas Então são bem segmentadas E bem especializadas Então a gente tem Muita relação com o Inmetro Com o Inmetro A gente tem Não, mas você Frequenta a Fenatran Lá para ver A novidade do mercado Então a minha equipe vai Eu cheguei aí Tem máquinas também Que eles colocam lá Mas eu não Visitei a última vez Acho que teve Teve bastante E tem empilhadeira Porque a gente também Está trabalhando Nessa área De empilhadeiras De grande porte Guindaste A gente tem uma frota De guindaste Também lá Guindaste rodoviário A gente foi A gente foi Você tem o salão do automóvel O salão do automóvel Se é que vai voltar Algum dia Há quem diga que sim Há quem diga que não Mas ele é mais Uma exposição É mais para você mostrar Os carros que estão lá E principalmente Carros que você não vai ver Normalmente na rua Ou E aí As marcas usam muito isso Mostrar o que vai ser lançado Dali um ano Dali dois anos Já dá uma prévia Até em alguns casos Aceitação do público Eu lembro que 14 Salão de 2014 A Nissan mostrou o Kicks Como um protótipo Aí é um projeto Não tinha nem nome É um projeto A gente está vendo O que o público acha A gente tem um SUV O público gostou Saiu o Kicks Naquele mesmo ano A Renault mostrou a Orochi Ah seria uma picape da Dancer A gente está mostrando Para ver o que o público acha Virou a Orochi Isso é exposição Fenatran não A Fenatran é negócio Sim A Fenatran é mais do que mostrar O caminhão bonito Ou o caminhão que vai ser útil Para a tua empresa É negócio Então vai Vocês vão As grandes transportadoras O cara senta lá Para renovar a frota inteira Sim Quer dizer Esse contrato Você coloca zeros Até não poder mais Isso aí é Então por isso que eu te perguntei Você ficou olhando Para ir renovando a frota A gente frequenta muito A Intermodal Para a questão de negócios Sim Enfim Como a gente é um grupo E cada empresa Vai indo Na sua especialidade Um grupo vai Na Fenatran Mas Onde a Cesare O grupo Cesare Participa Mais certo É na Intermodal Intermodal Foi agora Recente Foi A Cris Pontes Esteve lá Com a Orvalho Eu não sei Eu não estou ouvindo O rumo Qual foi a última vez dele O último De fato Foi em 2018 Aí até em 2020 Já em 2018 Foi em 2018 Aí 2020 estava programado E um pouco Antes da pandemia Foi cancelada Porque as marcas Começaram a sair Então já não ia acontecer Em 2020 De qualquer jeito Aí veio a pandemia Então aí acabou Não teve mais possibilidade Depois foi marcado Um pra acho que 2021 Que seria interlagos E seria rotativo Não ia ser carros expostos Depois cancelaram essa ideia Eu acho que Como a gente conheceu O salão do automóvel Em outros tempos Eu acho pouco provável Que volte Porque ainda é muito caro Para as marcas E aí eu volto Na Fenatran Porque a Fenatran é negócio O cara vai lá Expõe o caminhão E vende Chega um cara Quer 300 caminhões Para renovar a frota Beleza Valeu tua ida lá Você pagou caro Para ir Mas fez negócio É igual o Bolt Show Também Bolt Show é a mesma coisa Vamos para vender barco Negócio Negócio Talvez hoje Um avanço da Propaganda pela internet Às vezes o cara Nem volte mais O salão Exatamente O cara faz tudo Isso ele faz pela internet O custo desse tamanho Deu uma engasgada aqui Vamos lá O custo para você Montar um stand Pagar para entrar no salão Você já paga para entrar Montar o stand E você não vai Perdão Dá licença aqui Quer tomar cerveja? Ah lá Michel Temer Não é o Michel Temer Nos cursos de postos Que vai ficar engasgando Então é igual a ele Depois do Bruno Depois do Bruno É fora do ar Mano gelado aí O Arthur Fora do ar E sem álcool Por favor Não Cada um tem a sua preferência Sem álcool O custo para você Montar um stand Não vai montar um stand Feio Você vai montar um stand Bonito Aquilo não é barato Iluminação Colocar o hospitality Colocar comida e bebida Lá dentro Porque você vai receber Um monte de gente As pessoas que ficam ali E tal Aí você vai trazer A alta cúpula da empresa Se essa alta cúpula da empresa Não mora em São Paulo Você tem que hospedar E você não vai hospedar Em qualquer lugar Você vai na suíte presidencial Os melhores hotéis É uma grana Aí você tem o transporte Das pessoas Você tem o trabalho fora Você tem que contratar As modelos Que vão ficar ali Do lado dos carros Contratar uma agência Para isso Você tem que contratar Uma empresa de áudio e vídeo Aliás Orvalho Filmes Sempre Mas se você vai contratar Uma empresa de áudio e vídeo Para você ter Ali Mexer com redes sociais Você coloca Cara Está preparado Eu conversando com o colega Ele calculou Mais ou menos 15 milhões Se você não vai vender carro É Só para estar lá Só para estar lá Só para estar lá Você entendeu Então se o stand do caminhão Custar 30 milhões E você fechar um negócio Talvez esses 30 milhões Volte em nenhum negócio Sim Mas é Tem que ir para o business Se for só para a mídia É o que você falou Não tem Mas por que ele faz 15 milhões em mídia social? Foi o caso da Automec Você chegou na Automec? Mas o Mertem Teve a receita Nós somos lá agora Eu estive em uma Lá tem negócio É onde eu comprei A faceadora Do disco de freio Foi lá Lá tem negócio Que gira E lá também É só negócio Business O cara vai lá Para vender E o negócio Gira muito Mas de automóvel Tem algum Nesse nível De vendas De negócio Nacional Eu não conheço Nacional Eu desconheço Nós tivemos Durante muitos anos Inclusive Cansei de fazer Foi o Tribunal Motor Show Também é para o Jornal Motor Que era lá no Sesc Não No Mendes Conveixo Teve No Mendes Conveixo Era Santos Motor Show Na época do Sérgio Aparecido Era Santos Motor Show Na garagem Debaixo do Sesc E houve um momento Em que entendia-se Que seria Uma filial Do Salão do Automóvel Alguma coisa parecida Realmente houve lançamentos Teve marca Que lançou carro No Tribunal Motor Show Teve pessoal de site Que foi ao lançamento Foi lá Para ver o lançamento Depois entendeu-se Que era uma feira de negócio Então as marcas Entravam Para vender Virou um grande feirão E acho que o propósito Devia ser esse mesmo Porque a marca Está lá para isso Não está lá Só para mostrar Mostrar o que há Você é um concessionário Vai Você é um O Ney por exemplo A gente fala do Ney aqui Absoluta O Ney é um concessionário Você já sabe Que Absoluta existe Você já sabe O que a Chevrolet tem Ele não vai investir Só para dizer O que a Chevrolet tem Isso aí a pessoa já sabe Mas ele vai lá Para levar a Spin Ele vai lá Para levar o Onix Ele vai lá Vai lá para levar a Montana Ele vai lá para levar a S10 O que talvez não tenha ainda É a experiência Do consumidor Com o produto Acho que o evento Existe para isso Então cara Você já dirigiu O nosso carro Vem aqui Então vou te dar E tem o Test Drive Exato E aí O que era o barato Do Tribunal Motor Show Você queria comprar Uma picape Eu falei Você falou da Montana No começo Você queria comprar Uma picape Você tinha ali Absoluta Você tinha a concessionária Da Fiat E a concessionária Da Volkswagen Eu olhava todas Ao mesmo tempo Então você podia olhar Os três carros Você podia olhar A Montana A estrada Já comparar No mesmo ambiente Isso Então esse tipo de feira Existia Mas desde 2018 Ou 19 Acho que 18 Não tem mais também Já não está mais acontecendo Uma baita oportunidade Pararam com tudo aqui em Santos A gente tinha até Uma feira também Do esporte Que foi A última que tinha Foi no Mendes Conversion Também Na época estava Voltado para atleta Tinha aula de ginástica Vinha gente do Brasil Todo Verdade Eu cheguei em uma E tinha muita coisa Isso também Movimentou bastante O Sesc tinha também O Sesc Chegava bastante O Sesc fazia Era mais uma apresentação Era bem diferente O segmento Não tinha que ser uma feira Teve do Sesc Mas essa aqui Que teve no Mendes Conversion Que foi uma feira também Então você tinha Inclusive tinha até as aulas Que eles davam também Para fazer Vários tipos de aula E tinha atletas Até cogitou na época De vir o Chos Negra Para cá Se tivesse um próximo E também parou isso aí Colocava um marcado No lugar dele Mas deixa eu te perguntar Assim que a gente Antes de perguntar Esqueci Onde que tem o nicho Para vender isso A tua cerveja Cara Hoje a gente tem em Santos O principal ponto de venda É nos restaurantes do De Boa Não sei se vocês conhecem Sim Vamos lá A gente está Principalmente na região Legal Você tem o Instagram? Tem Pode divulgar O Instagram é Boltbeer.co De company Então embaixo está Boltbeer company Lá tem o WhatsApp Tem um monte de coisa Para a gente se conectar Quem quiser A gente está Então já pode seguir Faz evento Pode seguir também A gente costuma fazer Bastante evento De ciclismo De corrida E etc Então a gente está Pronto aí Para parcerias Quem tiver interesse O evento de ciclismo É com ele aqui É Olha a responsabilidade E não emagrece E não emagrece Corrida emagrece A gente começou o podcast Falando da Graça Telefões Esses comerciais mais antigos Da Alho Você acha que o Marcani Frequentava aquela aeróbica Na praia Que tinha lá Nos eventos de verão? Nunca meu Eu não tenho Ele ficava no Pucca Fresca Jogando siluca Pucca Fresca Existe Existe ainda Existe? Caraca E eu passo todo dia na porta Pucca Fresca ali Pucca Fresca Me dava carteirada Eu não podia entrar melhor Eu ia junto com ele Eu fui assistir o Rui Chapéu Jogar lá Foi assistir? Foi Marcando o tempo do bonde No podcast Cacara Clube ao lado Você chegava no Pucca Fresca O salgadinho era de graça O salgadinho era incluso Aí ele jogava lá no pote Mas era o salgadinho mais apimentado Que tinha Para te obrigar a comprar bebida Entendeu? Sensacional Nós tínhamos o Cacara Clube ao lado Sim O Cacara Clube Que virou Um prédio Ao lado do Cacara Clube Aliás Acabaram com os clubes Sobrou pouquíssima O Saldanha também O Saldanha reformou Vendeu uma parte O Vasco vendeu uma parte Também reformou Os clubes na verdade Eles pagaram Pela própria benevolência Porque eles criaram O sócio remido A partir de tantos anos De contribuição Não pagava mais E passaram Um momento Que eles tiveram Mais sócio remido Do que sócio contribuinte E as pessoas Continuavam usando E o clube tinha que se manter Só que sem Sem a mesma receita E também hoje Você tem Os condomínios Que são clubes Praticamente Sim Aí você também Já não vai pro clube Ele tá em casa No condomínio Fica mais Tem tudo Tem tudo ali Então o cara Não vai mais Então se você quiser Uma cerveja de qualidade Uma cerveja com álcool Sem álcool Cerveja pra atletas Você pode procurar Você pode procurar Nas melhores casas Então nos de boa No posto portal Onde mais você tem São Vicente Bardega Pizzaria Bardega Pizzaria E logo logo Em outros locais E assim que for Fechando as parcerias Você vai divulgando Também no Instagram Sim E logo logo Vem novas parcerias aí Tem São Paulo Nos beat tennis Lá nos Tênis de Paddle Vocês conhecem o paddle? Aquele beat tennis Que joga na parede Não, parede É um ambiente fechado Tem bastante paddle Em São Paulo Como era chamar isso Antigamente? Squash Squash Tem o squash Que é bem parecido Só que ele não tem regra Igual squash Você bate aqui Ele volta lá Você bate aqui Ele volta E tem que O paddle Tênis é mais A departamento da Cris Pondes Que ela jogava Lá no Mesk Em São Bernardo Lá no clube Mesk Em São Bernardo Caio Eu te agradeço Muito A participação Sabe Você enriqueceu demais Esse podcast A gente descobre Produtos novos Mostra produtos novos E dá essa opção Para o mercado também E um pouquinho Da tua vida também Essa parte ligada Aos caminhos Porque muita gente Às vezes fala Poxa, mas você não falou Do carro Auto Aventura Aventura é o esporte Aventura é o esporte E aí estamos ligados Ao esporte Mas essa parte também Sobre caminhões Logística É um negócio muito importante A gente está numa região Que tem o Caminhão pra caramba É o maior porto A gente se orgulha É o maior porto Da América Latina E essa parte da logística Está diretamente envolvida Precisa ser eficiente Entendeu? Está totalmente envolvida nisso Então eu te agradeço demais A participação Espero que você volte O quanto antes Sim Obrigado Marcos Obrigado Paulo Obrigado Que isso Estamos juntos Muito prazer estar aqui É interessante ver Os movimentos Que a nossa cidade Vai tomando E saber que a gente tem Parceiros Que a gente pode contar Que estão desenvolvendo Em diversas frentes A mídia A parceria Enfim Todo mundo aqui É empreendedor É empresário Mora na cidade Isso a gente vai se ajudando A gente vai se consumindo Então quando eu tenho problema No carro Eu ligo pra ele Quando o problema Dá Eu ligo pra ele Então Pode ligar pra qualquer um dos dois A gente vai se Quando é coisa minha Ele leva lá Não, mas eles passam Eles trocam figurinha Isso é saudável É saudável É, não é uma É que tá Eu não sou um inimigo Não é uma concorrência Um troca figurinha com o outro Eu sou ramo Não tem isso não Não tem esse sangue no olho Quero tudo pra mim Não, né Muito legal Muito legal Marcos, obrigado Quero lançar alguma promoção hoje Uma promoçãozinha, né O Marcos, promoção Continua a promoção Então peraí Corte Valendo Valendo Pra quem tá assistindo O podcast Mandar uma mensagem lá Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Não vale a quinta na mesa, né Só quem tá assistindo o podcast Não, mas eu quero Eu também quero Tá E aí ganha uma O ozônio Faz uma oxigenização no carro, tá Pra quem não sabe o que é o ozônio É um girador Que eu vou fazer uma Higienação interna do carro Ele gera um Um gás, né E aquilo fica no carro Durante uns 25 minutos E faz uma cipsi interna do veículo Muito bom pra tirar cheiro de cigarro Cheiro de peixe Cheiro de qualquer cheiro Estão lá na Car Concept Então já tá anotado É só deixar aqui nos comentários Eu quero Você quer? Eu quero Você quer estar no próximo podcast? Estaremos aqui, né? Estaremos, né? Já tem um confidado Já tá mais ou menos engatilhado Bastante engatilhado Será o 38 Será o 38 Aguardaremos a piadinha do 38 Será o 38 O problema é que ela é meio complicada No 38 ela remete a coisa de armamento Essa coisa toda, né? Você tem até um mês pra resolver esse assunto Vamos tentar alguma coisa menos violenta Você tem 38 Muito obrigado a você que acompanhou esse podcast desde o início A você que vem acompanhando Desde o primeiro Já estamos no 37 Estamos indo para o 38 E claro que agradeço demais A todos aqueles que viabilizam esse podcast Porque sem vocês também Nada disso aconteceria Muito obrigado Se inscreva no canal Dá o like nesse vídeo Pra dar uma moralzinha Dá o like Gente, é um like Vai com o dedo no telefone Pega o telefone assim É like aqui Ou vai no mouse Vai onde for Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Porque cada vídeo que entra Você recebe uma notificação Muito obrigado Revista Autoaventura Há 5 anos, hein? Quem diria? Chegamos Chegando lá Muito obrigado Até o podcast 38 E até aqui Nos ajudou o Senhor